Perderam, caralho! Ô, Fábio! Ô, Fábio! Ô, Fábio! Quem tá perdendo, porra? Caralho! Ô, Fábio! Ô, Fábio! E aí, moço, pô Fazer o gol, caralho 2-0, 2-0, cê já E aí, moço Boa time Boa time Boa time A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?